E aí Get in my way and try to block me I'm gonna show aggression Slide on your block like Danny Glover with a lethal weapon I'll fuck your Tashi game Fala aí pessoas, hoje é o vídeo mais do vídeo dessa vez E aí estou com mais um videozinho Do jogo que iniciou essa beleza desse canal Esse incrível jogo de zumbir Chamado Flat Zumbis Clan of Defense E estamos aqui na versão 1.8.9 Esse jogo atualizou demais, demais, demais Já joguei aqui algumas vezes ele E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá Ele tá muito diferente, o jogo tá muito louco Muitas coisas diferentes como esses novos modos aqui Que é esse City Park, Street, Skull Não sei se é assim que fala, Bridge Eu acho que já tinha E a gente vai vir nesse aqui, nesse Corridors aqui É Corridors? Não, Roms Que é o, mano, essa arma aqui, cadê? Essa 12, ô caramba, não é essa 12? Caramba, não lembro o modo que eu tava agora Eu acho que era esse aqui mesmo Eita, olha a minha vida, olha a minha vida Mas como eu falaram, não é esse modo aqui Porque tem um modo que eu tô com uma 12 muito louca Mas aqui eu tenho que tomar muito cuidado Porque olha a minha vida ali em cima Só tá um pontinho, velho Nossa, vamos lá Vamos ter tempo de ir Essa porta aqui, né Ó, que não tava pra bater Meu Deus do céu Se prepare que vai vir um zumbi Vai pular na minha cara, velho Ai, meu Deus Nossa, que isso? Vocês viram? Aqui a gente já pode ver muitas diferenças Nesse Ragdoll, né Na física Eita, tinha uma outra porta pra ir Porque antigamente Se vocês viram no meu primeiro vídeo Quando a gente entrava nessa porta aqui Que foi nesse modo mesmo que eu gravei A gente tava nessa porta aqui A gente matava os zumbis que tavam ali na sala ali E pronto, acabava A gente tinha que sair Mas agora não Agora tem duas portas Deixa eu já Eita Eita Ó, vocês podem ver já Eita, quase que não me bateu Que, tipo, os zumbis aguentam mais balas Nessa versão aqui Ó Agora dá pra gente passar pra cá Agora eu tô com medo Aqui, se não me engano, é a cozinha, né Aí já tem que... Ah, filho da mãe, velho Eu não consegui atirar Eu acho que tinha que estar cagando Mas eu vou perder tudo, né Ah, não vou... Ah, não perdi, não Às vezes você perde Às vezes não Ah, não Eu tinha mais uma vida Agora eu lembrei Ah, f*** Toma Ah, não Agora esses zumbis vão ver Porque agora... Eita Nossa, foi só uma Só uma, velho Que isso Que desigualidade Não sei só se vocês vão estar ouvindo Barulho de clique do meu dedo Se vocês tiverem ouvindo esses barulhos Me desculpem Porque eu tô com um fone aqui Que não é muito bom Mas é melhor esse fone do que O sangue saiu mais merda do que já tá Mudou muita coisa Tanto o Gory Que pra quem não sabe Essa violência toda aqui, né Que sai cabeça Sai sangue Explode perna Essas coisas aí É o Gory Mudou muito E tá muito melhor Da primeira versão Sempre teve esse Gory assim Mais violento Mas agora tá bem mais violento Bem mais realista, né Ó, vou dar um tiro na cabeça Deu um caramba Sai fora Tava recaregando, filha da mãe Ó, vai subir na cabeça E essa arma aqui é muito forte Olha isso Estourou o vidro Do capacite do cara Se tivesse com uma outra arma Não ia fazer esse efeito Aí, eu matei Toma, não matei não Tá vivo ainda, essa bosta Não, toma chute Agora toma tiro Toma tiro E também Agora quando você Estoura a perna do zumbi Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Os zumbis se arrastam Muito da hora Tem muita coisa nova aqui Nossa Toma, toma Vou tentar atirar nesse Nesse aqui, deixa eu ver É, os todos morreram Então eu vou atirar aqui nessa perna Vai, filho, vai Aí, caramba Aí, olha a perna dele Como é que tá, velho Muito louco Olha, olha como é que ele anda Você é louco, cachoeira Toma Até deu uma travada Eu quero que você se arraste, meu amigo Ele não vai se arrastar Então toma aqui Porque eu quero mostrar os outros modos pra você Não vai ser só esse modo aqui não, tá, galera? Vou mostrar os outros modos também Eita, eita, eita Eu vou deixar o link de download aí na descrição Pra vocês baixarem, beleza? Tome Tome de novo Tome, tome Não morreu ainda não, hein Ah, morreu Agora não morreu Muito louca Toma Eita, 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 eita Sai, sai, sai Olha, filho da mãe conseguiu me acertar, velho Que raiva desses bichos conseguem me acertar E vem esses novos aqui Com madeira Um taco de beisebol Acho que é isso, não lembro Ah, meu amigo Agora se eu sofreio Eu vou arrancar seu coração Sua merda Ah, não deu Não dá pra arrancar coração Eu tô zoando Mas dá pra abrir eles no meio O bagulho é doido Gordo esse jogo, velho Ai, meu Deus Sai, filha da mãe Não vai mexer Ah, agora Esse de verdinho tá ferrado Eu vou estourar a sua cara Pra estragar o velório, velho Nem vai ter velório, né Se é um zumbi Mas eu vou estourar mesmo assim Pra nem saber Toma Toma aí seu merdinho Tô atirando Esse jogo é muito da hora, velho Muito da hora Seria da hora também Um modo tipo de humano contra humano Em vez de ser só zumbi Agora a gente vai Pronto, galera Achei Era o corridor Era o modo principal desse jogo Que é o Corridors Então vamos lá Essa dosa aqui É simplesmente louca, meus amigos Essa dosa aqui faz um estrago do caramba Olha, se liga, se liga Minha nossa E o bom dela é que ela recarrega muito rápido Se eu não recarregasse tão rápido assim Ia ser Ia ser difícil, né Mas olha o tanto de zumbi que tá vendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não posso ficar perto da parede, não Não posso ficar perto da parede, não Sai fora, sai fora Seu demônio ruim Sai, seus bichos ruim Sai, diabo Ai, ai, ai Minha vida, minha vida lá em cima Se eu tomar uns Quanto tapa que eu morro na hora, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, sai, sai, sai Sai, seu diabo ruim Sai Mata 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 Tira, 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 diabo Atira Olha lá, falta um sete Falta um sete, sete Não falta sete, não Falta três Falta três Só tem esses três vivos aqui Toma, 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 toma Toma, toma Morre, demônio Toma, toma Toma Morre, morro Ah, você vai tomar uma flechinha Nossa, esse ali engoliu a flecha, velho Bom gosto da flecha, seu imbecil Esse aqui vai ficar sem perninha Ah, você vai ficar sem perninha, né Seu vagabundo Olha, eu acho que ele vai se arrastar, hein Ah, filho da mãe Não vai se arrastar Não, toma, toma, toma Quer arrancar seu bracinho, seu merdinho Ah, não deu Esse jogo é simplesmente sensacional, gente Eu jogo esse jogo e fico, tipo, muito louco Cês tão vendo Ficou loucão Ficou loucão Porque é muito louco É muito louco, cara Não tem palavras pra descrever esse jogo Ai, meu Deus Sai, demônio É ruim Caraca, o bicho voou Não, 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 não Esse vagabundo aqui Opa, esse vagabundo Sai fora, demônio Sai Ai, esses que vem correndo Eu tenho raiva desses bichos que vem correndo, velho Como é que os tacos de baixo Ah, mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, sai Por favor, não perde a arma Ah, não perde a arma Não perde a arma Eu tenho que trocar também Porque se eu morrer mais uma vez Meus amigos Meus amigos Eu estou ferrado Porque se eu morrer O jogo reconhece que eu estou usando bastante essa arma Ele fala Ah, que perdeu sua arma favorita, seu bosta Então Cuidado com isso Ah, mas já vou morrer de novo, velho Eu não quero morrer Eu não quero morrer Olha, olha isso Esse jogo é muito louco, velho Olha, olha isso Olha, todos os jubis Tá na minha cara, velho Como é que eles querem que eu sobreviveu com isso Socorro Meu Deus Eu vou parar de jogar esse modo aqui Porque se não Hoje eu vou comprar essas Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, velho Olha o tanto de dinheiro que eu tenho Eu acho Não, eu vou usar Ah, não Ah, agora esses jubis estão ferrados Agora eu vou estourar Eu vou parar você Vem esses merdinha Vem em grupinho que é melhor ainda Pra eu estourar a cabecinha Corpinho Ai, meu Deus Vem, vem, vem Vem todo mundo em grupo Ah, não, 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 não Vem, não, não, não Vai estar na sua merda Eu achei que ia Não, não, não Por favor Ah, não Ah, agora esses jubis estão ferrados Estou triste Estou muito triste Eu morri, cara Vamos no último modo aqui Cadê Esse re Cara, eu não sei falar Desculpa, desculpa Eu sou um bosta Mas vamos lá Eu não posso matar os de verdinho De água, na verdade, não é verbo Ó Isso aqui é zumbi Isso aqui Caramba Tem que tomar cuidado Que esses vagabundos aparecem aqui Você nem Tá ligado? Você confunde com zumbi, velho Sai de água Toma na boquinha Toma na boquinha Toma na bo... Ai, meu Deus do céu Ah Que é isso, jogo? Ele passou, velho Não, não Isso aqui é mentira Isso aqui foi mentira Vamos mais uma Vamos mais uma Porque isso ali foi mentira Eu vi a mentira Nos meus olhos Nos próprios olhos Consegui ver a mentira Que esse jogo fez Tome, vagabundo Levante não Ai, caramba Que susto, velho Pronto, ele passou Se o jogo falasse ali Que eu matei ele Seria muita mentira Eu ia ficar muito bravo Ia dar um soco na minha cara Tome 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 Morre logo Caramba, tá caigando Tome, toma Ai, meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Que essa arma também Ela atravessa alguns zumbis, né Ai, meu Deus Ai, não posso acertar a cabeça Se eu acertar a cabeça Esse cara morre Não tem problema acertar na perna Essas coisas assim Mas I, estou eu jeito que esse zumbi morreu Estou eu jeito que esse zumbi morreu Estou eu jeito que esse zumbi morreu Bom, magico cautela Com precisão Respeitando os protocolos da PM Tchau, tchau.